belezinha pessoal sete e meia da manhã tô aqui gravando vídeo pra vocês está um pouco chuvoso aqui o dia em meridine mas basicamente o meu problema com espanhol quando eu quero falar que como inglês i like her she likes me em português a gente fala eu gosto dela eu gosto de você ou ela gosta de mim entendeu mas em espanhol é muito complicado eu acho muito complicado porque eu tenho que falar me gustas tu então começa comigo e termina com você ou se eu quero falar que a menina gosta de mim a falar que eu creio que a engenharia me gusta tchau sempre que estou falando espanhol tem um problema com isso não sei se outros brasileiros também passam por isso mas já cometi alguns erros graus e outra coisa em português você pode falar tranquilamente que você gosta de alguém que não quer dizer que você ama essa pessoa sendo que em espanhol sim me gustas tu ah como assim ai deus mio cacete esqueci a carteira em casa ou puta merda para de fazer barulho aí que eu quero dormir eu tô ficando já estressado já seu viado que foi cara tá achando ruim se você tiver achando ruim vá se fuder cara sabe de uma coisa para tomar no cu você e seus amigos viado merda eu quero saber quem é que tá falando merda de mim aqui é você seu filho da puta cacete puta que pariu eu já não aguento tanta pressão nessa merda de trabalho caralho caralho que calor na torra é isso aí galera é isso aí os dez palavrões mais utilizados do brasil eu falei galera belezinha vídeo rapidão aqui pra vocês ok em português se você comprar uma manteiga um pote de manteiga você vai ver na parte de trás o nome gordura total gordura saturada gordura insaturada a gente não fala graxa ok porque graxa pra gente seria o que você coloca na corrente da moto para lubrificar beleza essa é a graxa então mas tem outra coisa né você vai escutar no brasil o pessoal falando engraçado engraçado ah você é muito engraçado mas não é engraçado não é de graça que está assim lá cara não engraçado é alguma coisa alguma coisa distorção que é uma coisa engraçada você é muito engraçado cara você é uma comédia beleza leve em consideração isso já aproveitando aqui a gente está falando de gordura então se você comer muita coisa gordurosa muita gordura você vai engordar ok mas se você é se alimenta saudável tal beleza você vai ser uma pessoa mais magra ok então você tem gordo e magro gordo e magro palito beleza fica a dica pra você e aí pessoal só pra você levar em consideração que no brasil a gente tem três comidas principais durante o dia e quatro três e tem um café da manhã tem um almoço e tem a janta então café da manhã que seria como ele saí de um ano o pesado de saí de unar em espanhol a gente fala café da manhã café da manhã ainda que você não tome café é café da manhã então posso tranquilamente perguntar aí cara você vai tomar café sim mas eu não quero café ou seja eu vou tomar café ou seja eu vou comer pela manhã mas eu não quero comer o café ou depois de um almoço tem a janta e entre essas refeições que a gente chama refeição que cada refeição são três refeições principais durante o dia entre essas refeições eu posso comer uma coisa pequena alguma coisa assim mais suave que a gente fala de lanche então uma fruta um cereal de orgulho de alguma coisa assim ok lanche o verbo lanchar vai lanchar já lanchou já tomou café da manhã então para as pessoas que pensam que o português parece demasiado ao espanhol e que não tem que tomar nenhuma classe que o brasil todo vai entender tenho aqui a alejandra outra vez aleja me está ajudando com isso dime os detalhes que te passo em brasil é mentira é mentira eu me quedo dois anos em brasil e quando eu cheguei sentia que me falavam em coreano eu não entendia a ninguém na rua falando me diziam algo eu me quedava assim e não porque nós creemos que que por saber espanhol automaticamente entendemos o português e é mentira é mentira eu não entendia nada 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 quanto tempo te leva para começar a entender bem? como os primeiros meses como um vai cogendo palavras e tudo mas um não entende tudo completamente é como quando eles falam muito rápido um como que não alcança a coger rápido como as coisas que eles dizem já e aí pessoal belezinha dica de ouro para vocês ok aqui na américa latina a gente gosta muito de negociar a gente sempre está pedindo desconto para tudo no brasil uma forma informal de você falar isso é você dizer que você está pechinchando do verbo pechinchar então quando você chega em algum lugar você fala para o seu amigo né a gente tem que pechinchar aqui porque o pessoal sempre dá um preço mais alto né clássico quanto custa isso 15 é o cara não vou embora eu posso 10 para você então isso é você pechinchar um detalhe como é que você fala isso no seu país aqui na colômbia eu tô morando na colômbia se chama regatear com certeza em espanhol tem muitas outras definições para isso muitos significados exemplos né tipo sinônimos a outra coisa é o seguinte quando você tem algo muito barato em português você fala que tá de graça caramba tá de graça de graça pode ser algo pago que tá muito barato ou pode ser alguma coisa que é grátis caramba tá de graça tá a preço de banana ok então fica a dica beleza valeu e aí